Flá de um pau no Grêmio sem nem fazer força Um vapo no imortal que caiu morto cheio de mosca Com gol não só do Gabigol e sim da turma toda Só não fez gol o Cebola Foi mais que um passeio O melhor futebol do Brasa levou um varei O Grêmio apanhou pro bonde do Mengão sem freio E voltou de Latam porque de gol já tava cheio Faltou um pra seis 5x0, Mengão deu coro Foi um show, quando o Flá deitou Pobre Grêmio, deu Grêmio e ovo Nem notou, Tio de Vênus gol Ei, Renato, que carinha é essa? Outro gol papai A meu pai Outro gol papai A meu pai Outro gol papai Ei, deu bem blader Outro gol papai Ei, deu bem blader O tricolor levou uma surra giratória E entraram num estado de pavor e paranoia Que acho que perdiam até pro time de sósias Que partida vexatória Ou o Olazer Eu sigo muito por você Eu sigo muito por você Outro gol papai Outro gol papai Outro gol papai Obrigado.